Ah Scully Roubou, roubou Eu fui muito rápido Vem Scully Aqui é aquela juntinha T Olha o Toff lá dormindo E o Mario tá aqui enchendo o saco Que curvinha E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar fazer um Slav Um T Aqui sai a parte de cima pro Slav E aqui eu vou dando continuidade Continuidade Do Slav Aqui entra mais um Slav Beleza E aqui entra mais um T Beleza Ok Apoiar ele assim A hora que eu colocar, ele vai deitar Preciso fazer um suporte Pra manter ele assim Reto né, pra cima Então vamos fazer isso agora Não dá pra fazer acho que com um T E aí eu faço uma saída pequena aqui Uma saída pequena aqui Assim ó Uma saída pequena aqui E uma saída pequena aqui ó Óbvio, depois a gente Dá acabamento Né, aí ó Coloco ele aqui Ó Tirei do lado e vou pôr no meio Simples Só pra Conseguir juntar ele aqui né Já vai Deixa eu ver Aqui ó Já vai dando Já ganhando forma já E aí mas acho que eu fiz cagada né Devia ter feito primeiro a parte de baixo Depois colocados de cima E aí Deixa eu usar E aí 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 A gente vai colocar um do lado, o outro do outro, desse aqui, para fazer a outra base, que veio aqui, tá? E aí esse aqui vem aqui, ó, o Tzinho aqui, ó, tá? E aí a gente põe os dois laterais, e agora a gente prende esse daqui, tá? Dois laterais aqui, ó, aqui. Mais ou menos uns 10 minutos, demorou. Um pouco mais, vai. Óbvio, eu já tinha tudo cortado, né? Só inventei. Ah, óbvio, aqui, né, ó, tá vendo? Esse aqui tá dessa altura, esse aqui tá dessa, esse aqui tá dessa, cada um tá de uma altura, né? Se vocês forem perfeccionistas, ou na verdade, como vocês vão se planejar para fazer, diferente de mim, planeja para cortar direitinho, fazer tudo da mesma altura, não fazer essa cagada aqui, né? Feio não ficou, ó, olha lá, até ficou chique, galera. Aí, ó, se liga, bom. E aí, Toff, gostou? E aí, ó, 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 ó! Legenda por Sônia Ruberti